Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chamada Lombok, a gente vai ver para que ela serve. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário. Eu gostaria também de deixar o agradecimento ao Edmar, parceiro antigo do canal aí, que tem patrocinado várias aulas aí para nós. E se você que está assistindo e quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato. Os meus meios de contato estão sempre na descrição do vídeo. Tá, na aula passada, pessoal, eu parei no ponto onde eu tinha criado a minha classe com os meus atributos, ok? Seguindo um pouco a teoria de orientação objeto, eu teria que agora fazer os métodos de acesso, né? Fazer encapsulamento, fazer construtor, fazer get, fazer set, fazer equals e hashcode, o equals para checar igualdade, o hashcode por causa das tabelas de espalhamento. Eu teria que criar toString, que é aquele método que imprime o conteúdo do objeto, etc. Então, tem várias coisas que eu teria que fazer, ok? Isso daí, pessoal, eu acabo criando em toda entidade. Tá, alguém pode se perguntar, não tem uma ferramenta que facilita isso? Tem. Tem uma ferramenta que chama-se Lombok. O Lombok, ele é uma ferramenta que gera tudo isso que eu falei para você. Ele gera get, ele gera set, ele gera equals, ele gera hashcode, gera toString, não lembro agora, acho que lembrei de tudo. Mas depois eu posso confirmar, ok? Mas ele vai mostrar para mim tudo que ele gera daqui a pouco. Tá, para você usar essa ferramenta, você precisa instalar ele na sua IDE, ok? Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como baixar o Lombok, ok? Vocês vão entrar no site projectlombok.org Você tem aqui a opção de install. Install, ele suporta várias. Olha quem está aqui, Spring Tool Switch. Aqui ele explica para a gente como instalar no Spring Tool Switch. Na verdade, o Eclipse, o STS e outros, é tudo igual, ok? Tá, então aqui tem um tutorialzinho bem simples de como instalar, ok? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, fazer o download do instalador do Lombok, ok? Para isso, eu vou vir aqui no download, ok? Aqui no download, eu vou baixar a última versão, A1.18.12, ok? Clicou nela. Basta você escolher onde você quer salvar e pressionar o botão salvar, ok? Pode ser salvo em qualquer lugar, ok? Tá, pessoal? Feito o download, está aqui, ó. O Lombok está aqui baixado já, esperando para a gente utilizar ele. Mas eu vou mostrar numa próxima aula, como integrar ele com o nosso Eclipse. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.